Olá! Deus abençoe a sua vida, você está no canal do Giga, deixa o like, vai, se inscreva, melhor que tá, você sempre fica porque te ajudamos a encontrar os melhores preços do mercado. Fique ligado, o nosso Twitter, o nosso Discord na descrição, postamos primeiro as promoções nessas plataformas. Estamos aqui no Apichal, mandamos um abraço pra Apichal e estamos aguardando Apichal aí, né, pra gente bater aquele papo maneiro. Bom, temos aqui um kit upgrade dos 5, 10 e 400 com a Asus Prime H410, tá, R$ 1.531,00, mandaram bem, porque preço de mobbo Intel não tá fácil, a gente tá observando no mercado que H410 tá numa média de R$ 550,00, R$ 600,00, os preços não estão animadores, Então, se você considerar R$ 550,00, vai sair aí, esse R$ 10.400,00 na faixa de R$ 990,00, é mais ou menos, né, mais ou menos. Porque no mercado você encontra uma mobbo, inclusive na concorrência da MSI com PCI blindado, por R$ 554,00 que trouxemos no vídeo anterior, tá. Então, aquele negócio, quando você compra o kit, você está realmente tendo a vantagem do frete. Então, tem também essa vantagem do frete, porque você não vai pagar dois fretes. Então, nesse caso, até que faz algum sentido, sim, esse kit aí do 10 e 400 com a H410 da Asus, e a BIOS da Asus é muito boa, é uma placa decente, é uma placa interessante, tá, gente. E tem ele, cara, o i5-10400F no Brasil, a Pichal está de parabéns, sim, porque é o menor preço do Brasil, o R$ 9,68,00, está imbatível esse preço da Pichal à vista. Não está tendo para ninguém, cara, matou o pau nesse preço aí, vai acabar hoje, tá. Então, essa promoção é hoje, é agora ou nunca o seu R$ 10.400,00 por R$ 9,68,00. Então, é realmente um preço bem agressivo, eu já expliquei aqui, esse processador, ele é muito bom. Inclusive, eu tenho ele aqui, eu trabalho com ele, eu tenho o 3.600 também, eu tenho os dois, tanto o 3.600 quanto o 10.400, posso afirmar que os dois são próximos. E os dois, se está bem servido, no Brasil, o 10.400 com relação a preço, está sendo o melhor custo-benefício. O 10.400, mesmo rodando com memória de 2.666, te entrega um desempenho um pouquinho melhor do que um 3.600 rodando a 3.200 MHz, pode acreditar. Isso acontece. O IPC do 10.400 é muito bom, é um processador que vai te dar uma excelente longevidade. E sim, ele tem sido uma excelente alternativa, mesmo com a chegada do 11.400, porque a gente tem alertado vocês que o 11.400 não é pegadinha. Ele exige muito do VRM o 11.400, e você precisa de uma MOBO foda, você precisa de uma placa muito boa, porque senão o 11.400 não consegue trabalhar 100%. Você roda em H510, em B560, o 11.400, só que na maioria dessas placas, por conta de VRM, ele trabalha com uma limitação de 80%, 85% da sua capacidade. Então, na prática, você praticamente tem um desempenho do 10.400, você vai pagar mais caro para isso. Então, não faz sentido. O 10.400 continua sendo o melhor custo-benefício pelo preço, pelo que ele te entrega. Bacana? Então, está aí para você um excelente preço desse processador. A Pichal está de parabéns. Bom, aqui na Pichal a gente tem também, cara, o dual de memória RAM da XPG D30, duas memórias de 8, um dual de 16, 3.000 MHz, vermelha, não tem RGB, tá, gente? É só a pintura da memória. Ela dá uma, vamos dizer assim, uma impressão de RGB, mas não é na prática. Sai na R$ 559, um excelente preço. A Pichal mandando muito bem nessa promoção, a memória realmente, a Pichal tem que ser destacada com relação à memória RAM, uma coisa bem interessante. Cada memória dessa sai a R$ 280,00. E essa memória, você consegue fazer um overclock fácil para R$ 3.200,00, entendeu? Uma memória que opera fácil, fácil, fácil em R$ 3.200,00 MHz. Então, com certeza, um excelente preço aí. Está sendo o melhor custo-benefício de memória desse domingão, com certeza. Tem também, cara, essa Vulcan aqui da Team Group, 3.600 MHz por R$ 2.99,00. Cara, sensacional esse preço, hein? Se você tiver aí um 5600X, é uma memória interessante, né? Porque os 5600, os 5800, eles trabalham bem nessa frequência 3.600. Apesar que os 5600, a controladora dele é 3.200, se você rodar 3.600, vai perder a garantia dele. Você tem que ter consciência disso. Só que assim, cara, os 5600 tiram isso aqui de letra e você consegue extrair praticamente o máximo de performance dele, né? Na verdade, o máximo que os 5600 conseguem empurrar, acho que é 4.000 MHz. Por aí, 4, 4, 400, depende do chip. Mas 3.600 já é um plus a mais. Só que você tem que avaliar se realmente é necessário você rodar 3.600. Dependendo do que você vai fazer, é bobagem. Você vai perder a garantia à toa. Então, você tem que saber pesar essas coisas pra ver se compensa ou não pra você. A Pichal também tá com a memória da Team Group, 3.000 MHz RGB por 2.99. Aquela 3.200 acabou. Mas a 3.000 MHz RGB tá aí pra você ainda. Essas memórias da Team Group são boas. Podem comprar, podem ficar despreocupados. São memórias de excelente qualidade. Você vai estar comprando um produto com boa qualidade. 2.99 com RGB. Um excelente custo-benefício. Um excelente preço. Realmente um preço sensacional. Você consegue colocar também a 3.200 MHz mole mole. Temos também o Ryzen 5 3.600, o mais barato do Brasil. Sem dúvidas, é o mais barato do Brasil. Tá saindo por 1.289. Um excelente preço que a Pichal colocou o 3.600. E quando eu falo o excelente preço que a Pichal colocou o 3.600, eu estou falando um excelente preço com relação à concorrência. Com relação à concorrência. Tô te falando que ela tá forçando o preço pra baixo. Ainda não é o preço que a gente deseja do 3.600. Ainda eu, eu acho mais interessante comprar no Alho numa promoção. Porque a gente viu no Aliexpress recentemente 3.600 a 780 reais a 800 reais direto. Aconteceu umas 3, 4 vezes que eu cobri aqui. Então, eu ainda acho que o preço tem que melhorar. Só que a pessoa que vira pra mim e fala assim, olha, eu exijo nota fiscal e garantir. Eu quero comprar no Brasil. É o melhor preço do mercado. E a gente elogia. Porque a Pichal, por exemplo, foi uma das empresas que lutou pra baixar o preço do CPU. Ela abaixou, foi uma das primeiras a beliscar o 3.600 pra baixo. Por isso que eu elogio realmente. Porque eu vi que ela forçou a queda desses preços. E a gente tem que dar moral sim. Agora, é um preço interessante porque é o menor preço do 3.600 nas últimas semanas e meses. Não quer dizer que é fantástico, entendeu? O ideal dele hoje, na minha visão, seria uns 1.099. O ideal, 1.000 reais, por aí. O ideal, né? O ideal. Então, tá aí pra você o 3.600 no preço ok. A gente tem também uma placa aqui da AMD. A320 da Gigabyte. Com a A390, ok. Preço ok. Tem M2, tal. Um fabricante respeitável. O Gigabyte é um fabricante já que tem adectas no mercado. Um preço ok. Nada demais. Um preço apenas que dá pra gente aproveitar. Um preço razoável. Tem SSD da Lexar de 256 GB por 247. O menor preço de SSD de 256 GB do Brasil. E é verdade. Bom, o que acontece? Compensa você comprar SSD no Brasil? Ou é melhor você comprar no AliExpress? A questão do Ali é que você, no AliExpress, vai pagar praticamente o mesmo preço, só que no dobro de capacidade. Então, 247 no Ali, você consegue pegar um de 512 GB. A questão é a garantia. Entendeu? No Brasil, você tem garantia nota fiscal. No Ali, você não tem. A questão é por aí. Então, você tem que avaliar bem se realmente você quer garantir a nota fiscal. Brasil. Não. Eu tô relax. Eu vou comprar o meu SSD. Então, você vai lá no Ali. SSD tem, sim, uma chance de dar problemas. Eu já comprei dois SSDs no AliExpress. Não tive problemas. Mas, é um produto meio chatinho. Pode acontecer problemas. Eu já tive alguns inscritos que tiveram problemas com SSD no Ali. Alguns inscritos que não recomendam mais comprar, que ficaram frustrados. Isso pode acontecer? Pode. Então, você tem que avaliar bem. Eu quero comprar um SSD com garantia nota fiscal. Brasil. Ele vai ter menos capacidade. Beleza. Mas, eu tenho a tranquilidade que o produto tem ali a garantia, aquele original, tudo bonitinho. Então, você tem sempre os prós e os contras. E você tem que dosar bastante para ver se compensa ou não para você. A gente tem que também a fonte, cara, Nidos 500 Watts, que está saindo aí por R$ 299,00. É um excelente fabricante. Nidos é muito elogiado pela própria Teclab. Então, é um produto de excelência e qualidade. Está aí R$ 299,00, R$ 500,00. É um preço ok. A gente está acompanhando essa fonte. É um preço que a Pichal deixou aí durante um bom tempo para a gente. Um preço ok. Tem também a ventoinha da Manser LED, saindo por R$ 14,90. Um preço bem interessante. Essa ventoinha da Manser, ela é boa. Eu tenho ela aqui. Posso te falar que eu gosto muito da qualidade dela. Tem esse gabinete que eu tenho aqui no meu PC da empresa, que é o Manser Frost Rainbow. Que ele tem vidro. Eu gosto da lata dele. Eu gosto da espessura do vidro. Ele tem uma grade frontal com três fãs RGBs por R$ 299,00. É um gabinete espaçoso. Tem um espaço interessante. Eu uso a RTX 3070 Triple Fan nele. Aquela paca grandona, monstruosa. Cabe dentro dele, bem espremido, mas cabe. O pecado dele é não ter uma tela com filtro na frente. Ele tem uma tela e não tem um filtro. É o pecado dele. Mas o Airflow dele é muito bom. Pelo preço, cara. É um bom custo-benefício, principalmente considerando as fãs RGBs. Porque um kit RGB hoje está acima de R$ 130,00. Para fechar esse vídeo, a gente tem um headset Redragon Helios. Com nota fiscal e garantia no Brasil por R$ 389,00. Não é o seu melhor preço, mas um preço ok. Por isso que resolvi trazer. Porque esse produto, a média de preço dele sem promoção é R$ 440,00, R$ 450,00. O ideal nele seria em uma promoção R$ 350,00, R$ 359,00. Então está mais ou menos, se você quer um headset diferenciado, com excelente qualidade, o Helios é um dos melhores nessa faixa de preço. Bom, pessoal. Eu recebi hoje um comentário bem pesado de um inscrito sobre o meu trabalho e o meu canal. E eu fiquei muito chateado. E eu venho aqui publicamente para explicar para você que não me conhece o objetivo do meu trabalho e do meu canal. Bacana? Muitos já me conhecem e sabem com o meu trabalho. As empresas, inclusive, sabem com o meu trabalho e sabem que eu tento sempre ser uma pessoa transparente, honesta. Tenho vergonha na minha cara. Sou homem e sou imparcial. Eu não engano ninguém. Eu não preciso fazer isso. Eu não sou pilantra. Eu não preciso enganar ninguém aqui nesse canal, não. Entendeu? Não é por conta de 10, 20 reais que eu vou julgar meu trabalho no lixo, não. O meu canal começou. Ele começou por conta de vocês. Foram vocês, inscritos, que me pediram para eu fazer análise de preço e de mercado para dar a minha opinião se produto compensava ou não. Foi assim quando eu tinha 1.500 inscritos. Hoje a gente está chegando a 30 mil para a honra e glória de Deus, do Senhor Jesus. O crescimento do meu canal é a honra e glória do Senhor Jesus. Entendeu? Eu sou um cara sincero, cara. Verdadeiro, transparente. Eu não preciso de me vender para a empresa A, B, C, D, não. Eu já tive propostas muito boas de empresas que eu recusei. Recusei por quê? Porque eu preciso sempre me manter imparcial para conseguir te mostrar onde está o melhor preço. Entenderam agora? O objetivo desse canal é mudar vocês a encontrar o melhor preço. O meu Discord não é meu. O Discord do canal é da minha comunidade. Não fui eu que criei. Não fui eu que estabeleci as regras. Quando alguém é banido do meu Discord, eu não tenho poder para desbanir, não. Porque ele não é meu. Ele é de vocês. Os administradores, os moderadores que se uniram e criaram o Discord. O Discord, o único cuidado que a gente tem é de você não publicar uma promoção de uma empresa suspeita de fraude. A gente tenta te proteger contra fraude. Agora, qualquer inscrito tem a liberdade de postar qualquer promoção no Discord. O meu intuito é ajudar você. É você se autoajudarem. É você saber onde está o melhor preço e comprarem no melhor preço. É vocês terem ali, saberem o que está acontecendo no mercado. Então, eu tento fazer aqui um trabalho sincero e transparente. Eu tento todos os dias. Eu já cometi vários erros. Mas eu jamais cometi o erro de obrigar ou de induzir alguém a comprar um produto caro ou um produto que não vale a pena só para ganhar comissão. Eu não preciso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Se quando eu era pequeno, várias empresas, quando eu estava em ascensão, crescendo ali, 5 mil, 7 mil inscritos, várias propostas, eu recusei porque eu precisava me tornar, continuar sendo livre. Eu recusei, cara. Você acha que hoje, eu com quase 30 mil inscritos, com várias empresas que acreditam em mim e investem no meu canal, se você não sabe. Como? Hoje, eu tenho parceria com a Amazon, tenho parceria com a Magazine, tenho parceria com a Americana, sabia disso? Tenho parceria com a Submarino, tenho parceria com a Combat, que está em ascensão, tenho parceria com a PC Maroto, tenho parceria com a Enifler, tenho parceria, sabe, com quem? Com a Terabyte, que eu agradeço hoje, publicamente, ao Foflito, por acreditar no meu trabalho e por nos ajudar com o link de afiliados. Estou conversando, sim, com a Pichal. Estou conversando já há um bom tempo, já, e nos últimos trâmites com a Kabum, eu me orgulho muito dessas empresas. Porque eu sei que cada uma dessas empresas que eu citei, apesar dos problemas que elas têm e já tiveram, elas se esforçam por melhorar. Nenhuma empresa é perfeita. E eu já cansei de cobrar dessas empresas. Mas eu sempre cobrei dessas empresas e tentei tratar essas empresas com respeito, e elas sempre me respeitaram. A Terabyte ter me oferecido o link de afiliado é reconhecimento de você, não é meu não. A Kabum está fechando comigo o reconhecimento de você, não é meu não. E é importante que a gente tenha essas relações amistosas com as empresas, porque a gente depende delas. Acontece um problema na Kabum, na Pichal, na Terabyte. A gente, como canal, a gente tem mais peso. Não é que a gente vai ser exorcista de empresa, não. A gente precisa da empresa, eu sou amigo dessas empresas. Mas a gente tem que ter uma fonte ali para tentar resolver o seu problema. Pulando, me ajuda aqui, cara. Vê o que você consegue fazer por mim. Dá uma atenção a esse inscrito, a esse caso. A gente tenta ajudar você a solucionar os problemas quando acontece. Entendeu? Não quer dizer que eu sou um vendido, porque hoje, ah, eu estou com a Amos. Ah, porque hoje eu estou com a Magazine. Ah, porque hoje eu estou com... Não. Tanto é que propaganda, produto com preço ruim nessas empresas, eu não divulgo. Eu não induzo você a comprar produto ruim, não. E nem com preço ruim, não. Então, eu tento ser neutro, sincero e transparente. E as ligações que eu tenho e afiliações com essas empresas são de forma transparente, sadias. Tem sim uma contrapartida para mim que é importante, porque ajuda aqui no meu trabalho. E tem sim também esse contato que eu tenho mais profundo com essas empresas, que é importante para que a gente consiga resolver problemas caso eles ocorram. A gente tem aqui uma condição de te ajudar. Então, é nesse sentido. Agora, a pessoa virar para mim hoje, num vídeo que eu fiz da empresa anterior, e falar que eu sou um cara vendido, porque num kit com uma B450, por R$ 1.500, eu falar com você, ó, essa placa vale R$ 600, então esse Ryzen 5 R$ 3.500 está saindo por R$ 900. É um preço interessante, é um bom preço. Ah, está vendo? O cara é vendido. Como ele pode falar que um processador, um R$ 3.500 por R$ 900 no Brasil, com um Google Airbox, é um bom preço? Está vendo? O cara é safado, vendido. Eu não vou aceitar isso não, cara. Não sou moleque não. Você está lidando com homem, não é com moleque não. Entendeu? E tem uma outra coisa. Tem coisas que você fala, pode arrumar processo. Tem coisa que é com aluna e difamação. E se você pesquisar um pouco o mercado, você vai ver que R$ 3.500 no AliExpress está mais de R$ 700, só o processador. Fora o cooler. E se você pesquisar o mercado brasileiro, você vai entender que a AMD no Brasil, infelizmente, está caro. E R$ 900 no R$ 3.500 é, sim, um preço bom, um preço razoável. Agora, não é porque eu falei de um produto que eu sou vendido, não. Então, as pessoas, elas... Você pode me criticar, mas me criticam numa boa. Ô, Kiga, poxa, será que você não pisou na bola, não, cara? Será que esse preço está legal realmente? Como assim? Entendeu? Tudo bem, cara. Ah, você errou, cara. Esse produto é... Porque eu já cansei de errar aqui. Agora, você já chegar falando que eu sou um vendido, não vou aceitar isso, não. Falando que eu sou o quê? Pilântra, que eu quero enganar a minha comunidade? Não, cara, eu não vou aceitar isso. Entendeu? Então, cuidado. Não vou falar o nome da pessoa. Já excluí o comentário, entendeu? Não quero arrumar confusão. Não quero que vocês fiquem perseguindo a pessoa, não. Errar é humano, todo mundo erra. Só estou deixando as coisas claras para vocês entenderem com quem vocês estão lidando. É igual esse produto. 10.400 F por 968. É o menor preço que a gente viu no Brasil. O menor preço. E aí? Não está num preço bom, não? Eu sou vendido, que eu estou falando que é o preço mais barato do Brasil? Não, cara, é. Para mim é uma excelente oportunidade. É um excelente custo-benefício. Poderia estar 100 reais? Poderia. Mas não é a realidade. Eu poderia ter um Corolla aqui hoje na porta da minha loja por 20 mil para eu comprar. Eu tenho? Não tenho um Corolla Corolla por 20 mil. Poderia ter uma placa de vídeo aí, sei lá, uma 20, 60 por 1.500 reais? Poderia, mas não tenho. A vida da gente, infelizmente, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente pode. E eu tento ajudar vocês a encontrar o melhor preço do mercado. Só que é mercado em momento. Então, por exemplo, 10.400 hoje por 968. Daqui a seis meses, eu não sei. Placa de vídeo há um ano atrás, você encontrava 16.50 por 900 reais. Hoje está mais de 2 mil. Eu fico triste com isso, mas é a realidade. Quando você tem 16.50 por 1.800 reais, é uma urgência hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia ela está acima de 3 mil reais. Então, as coisas são relativas. Agora, eu tento ajudar você a encontrar o menor preço. Agora, eu não sou Deus. Não depende de mim. A 16.50 está mil reais de novo. Não depende de mim. Agora, eu tento te ajudar a encontrar o melhor preço. Você que vai julgar se compensa ou não para você. Beleza? É só o desabafo e até mesmo para as pessoas que estão chegando agora entenderem como eu trabalho. Esse negócio aqui é sério, é sincero, é verdadeiro. Eu não preciso de empurrar produto ruim com preço ruim para ninguém. Graças a Deus, eu agradeço a Pichal, a Kabum, a Terabaito por confiar no meu trabalho, assim como as demais empresas que hoje eu sou afiliado delas e por acreditar na minha comunidade. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Tamo junto e até a próxima.